Mãe Léia é inconformada porque o ratinho morreu. Ah, o bichinho ficou com a metade da cabeça pra dentro da porta e o corpo pra fora se estribuixando. A reação do Davi. Tio Ale Messi veio fazer o velório. Tia Ruth com dor do rato. Tadinho, oh, amor que eu.